Você é uma reencarnação? Quem você era no passado? Eu sou a Alicia e seja bem-vindo a Lincoln's. Hoje eu vou falar sobre uma trilogia que fala sobre reencarnação. Essa trilogia é composta por Alma Nova, Alma Negra e Infinita. Não, tinha que ser Alma Infinita também. Não deu certo. A autora foi maior. Ela quebrou, né? Era para ser Alma Nova, Alma Negra e Alma Infinita, né? Exatamente. A autora, cadê a relação? Ah, mas não tem que falar muita coisa do crepúsculo no qual é o eclipse, que não tem nada a ver com... Não, peraí. É, não tem nada a ver com as fases da lua. É, crepúsculo não. É que depois ela fala a lua nova... É que lua nova é uma fase da lua, né? Não tem nada a ver com os outros títulos, se a gente pensar. Sim, não. Lua nova é uma fase. Qual que é o terceiro? Eclipse. Eclipse. E depois é amanhecer, não é? Amanhecer. Ah, tudo bem, ó. Lua nova e eclipse tá ok. Pode ser uma eclipse lunar. E amanhecer e crepúsculo. Tem muito relacionado... Ah, enfim. Eu acho que a gente tá perdendo tempo. É, sim. Estamos perdendo tempo. Vamos voltar. Começa a história com alma nova, né? Ele apresenta pra gente uma nova perspectiva de ver a alma, porque há muitas filosofias, muitas religiões que explicam diferentes formas do que é a alma. Aqui, nessa história, nessa trilogia, a alma, ela reencarna. E ela lembra de tudo que ela viveu no passado. Então, nada é esquecido, não é como se tivesse apagado, tipo, virado a página e apagado tudo que foi feito antes. Assim que você morre, você lembra dos momentos da morte, você lembra de tudo que você viveu antes e você consegue continuar aquilo. O único martírio disso tudo é porque a pessoa, ela acaba tendo que passar por toda aquela fase de infância, o que é cansativo pra eles, visto que eles já lembram e já sabem de tudo, né? E a gente conhece, então, a Ana. Ana é a alma nova. Por que a alma nova? Ela simplesmente não... é a primeira vez que ela nasceu. Ela não é uma reencarnação. E isso é uma novidade pra todo mundo que mora naquela... naquele lugar, né? Todo mundo se conhece, todas as almas são reencarnações. E chega essa alma nova que ninguém sabe quem é. E antes de Ana nascer, tinha morrido uma pessoa, que era Ciana, Tiana, alguma coisa assim o nome da pessoa. Aí por isso que a alma nova se chama Ana, porque cortaram, né? Falando, nossa, era pra ter nascido Tiana e nasceu você. Nossa, tô pensando num negócio aqui, muito louco, muito bagulho louco. Por quê? Do nada morre teu filho, aí teu filho nasce em outra família, aí vai casar... já pensou? Ele começa a namorar com a sua... É, então... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que história confusa. Essa relação, ele também é explicado no livro, né? Como funciona, por exemplo, um casal que às vezes se davam tanto bem, só que ele depois, de repente, nasce como um filho ou alguma coisa assim. É, mas é explicado como eles fazem pra poder evitar essa situação de nascerem na mesma família, por exemplo, um casal, né? Pra não nascer na mesma família, eles davam um jeito, né? De ou morrer ao mesmo tempo, que assim pelo menos nascem, né? Em... ou com alguma diferença. É falado isso no livro pra não acontecer essa situação aí, que realmente seria uma bagunça, né? É, tô achando uma bagunça pura, hein? E eles arrumam um jeito de deixar mais organizado. Mas a questão da Ana é porque todo mundo esperava que nascesse a Tiana e nasceu ela. Gente, eu não me lembro quando era a Tiana mesmo. Aí todo mundo ficou bravo porque ela é uma nova, ela ia bagunçar todo o sistema, tudo que eles já conheciam. E nessa parte a gente já vê como nós, seres humanos, temos medo do desconhecido. Porque o que que era aquela alma nova? O que que ela poderia causar em tudo aquilo que eles já tinham construído? O que significava ela nascer e fazer com que outra pessoa que era pra nascer não nascer mais? Nesse mundo, né? Nesse mundo ele tem criaturas mitológicas, né? É falado sobre Silphids, que é uma espécie de fada, né? Pelo que eu pesquisei. São tipo umas criaturas não corpóreas, meio espírito, mas elas são tipo fada mesmo, elas andam no meio da floresta, alguma coisa assim. Temos dragões, temos pássaro rouca e também é mencionado centauros e fênix, né? O que que é pássaro rouca? Pássaro rouca é uma criatura mitológica, é um pássaro muito grande, muito grande e ele ataca as pessoas. Não é uma criatura boazinha. Ele ataca as pessoas jogando cigarro. Vem aqui, meu filho. Eles comem. Ah, tá, eles comem. Ataca as pessoas jogando cigarro, qual que é a impressão? Pássaro rouca. Se liga, fica ligada, hein? Se liga, hein? Gente, não fume para o pássaro rouca não vir atrás de vocês. Bom, a maioria dessas criaturas são só citadas, né? O que realmente aparece na história são algumas, não todas. E aí, nessa história, se é falado da reencarnação, né? Como eu já falei, e sobre a alma nova que é o desconhecido. Esse é mais ou menos a base do enredo do que vai acontecer. E aí, temos que Ana, né? Como ela é o desconhecido e as pessoas não gostam dela, né? A maioria, pelo menos, né? Tem aquelas pessoas que não são, vamos dizer assim, preconceituosas e elas acabam acolhendo Ana. Mas ela é uma pessoa que tem que se virar para aprender tudo sozinha. Porque ela é a primeira vez que ela está nascendo. Então, ela não conhece nada. Então, a gente tem essa aventura no primeiro livro, né? A alma nova, em que ela vai descobrir tudo, tem que aprender tudo sozinha. E encarar as coisas que acontecem sem uma ajuda, né? Sem saber, sem ser como as outras pessoas que praticamente já têm milhares de anos. Porque já viveram muito tempo. E é onde ela conhece Sam. Eu vou falar dos personagens. Temos a Ana, a personagem principal, e temos o Sam. O Sam é uma dessas pessoas, em exceção que eu falei, que não é que odeia a Ana. Que não tem medo do desconhecido. Ele é uma das pessoas que acolhe Ana, que gosta de Ana, e faz tudo para ajudar ela a se desenvolver e se integrar na sociedade. Porque ela é uma coisa que sofre muito preconceito. Temos Steph, Chris, Sarit, que também são pessoas igual ao Sam, que acolhem Ana, se tornam amigos dela. É mencionado também Janan. Janan é como se fosse o Deus. As pessoas de Ranji, Ranji é o lugar onde acontece, elas falam sobre Janan, que seria Deus. A pessoa que criou, que cuidam deles, a que faz eles reencarnarem. É esse Janan. Temos Merton. Li é a mãe de Ana, mas ela é muito cruel. Ela faz de tudo para Ana se sentir mal. Temos Deborah, temos Melrick, que é o primeiro conselheiro lá da cidade. Que tem uma questão de organização para poder cuidar da cidade, deixar as coisas irem ao trilho. Assim como todo local precisa de, por exemplo, alguém governando, seja ele rei, seja ele presidente. Vamos falar agora sobre o espaço-tempo. Eu demorei muito, né? Porque assim, o primeiro livro eu achei que ele nos joga na história, eles nos jogam nesse universo sem dar muitas explicações. Então assim, eu apanhei muito para entender exatamente onde era o lugar e onde era o tempo que acontecia. Mas eu persisti, fui lendo, fui lendo e as dicas chegam mais ou menos no final do primeiro livro que o segundo livro. O local seria Ranji, mas para ser mais claro, né? O que é Ranji? Seria a Terra, né? Um lugar da Terra, mas no sentido da Europa. Pós-apocalíptico. Seria depois, porque tem um momento do... Eu não anotei aqui, mas tem um momento do livro de Alma Negra, que é o segundo. Que fala que existia, assim, uma civilização que morava na Terra antes. E pela descrição parece muito com o jeito que a gente vive hoje. Então dá a entender que o que está acontecendo no livro agora é algo que vem depois do que a gente está vivendo agora. Então é futuro. Outra distopia! É, não chega a ser bem uma distopia, porque apesar de tudo, apesar dessas criaturas, né? Que dragões, as círculos, que são criaturas que são maléficas para as pessoas, elas vivem bem. A sociedade é bem estruturada. Então não chega a ser uma distopia. Mas é algo que acontece pós esse mundo que a gente vive. E sabe o que é uma distopia? Você não ajudar a Lincoln! É isso aí, filhotes! O nosso diretor vai deixar aqui uma arte linda para você ver o nosso Pix e nos ajudar do jeito que você puder. Porque qualquer ajuda é muito bem-vinda. Isso! Para a gente melhorar a nossa qualidade de vídeo, para a gente melhorar o nosso conteúdo e trazer melhor informações a você. Isso, ajuda com dois milhões, tá bom, filhotes? Não, brincadeira. Pode dar dois centavos, a gente aceita também. E se inscreve para ser o filhote. Venha fazer parte da família Lincoln, a família que mais cresce no Brasil. A família que mais cresce, é porque filhote, né? O quê? Bom, voltando aqui sobre o espaço-tempo, né? Eu falei sobre o espaço, que seria a terra mesmo. E o tempo também, que seria o caso de um futuro, né? Um futuro distante. O Foco Narrativo é uma primeira pessoa. Ele é narrado pela Ana. Então, assim, ele automaticamente também, conforme a Ana vai descobrindo as coisas, nós também vamos descobrindo, né? Não temos spoiler. A gente aprende muito com a protagonista. Para finalizar, minha opinião. Eu achei o começo bem complicado. Eu falei, nossa, tá muito difícil de entender. Mas a partir do segundo livro, mas do final do primeiro livro, segundo livro, terceiro, eu adorei. Eu praticamente devorei a história. Então, a pergunta que veio no começo, vale a pena ler? Eu acho que vale sim. É uma história que te envolve, que traz reflexões sobre o egoísmo. Porque isso acaba despertando, né? Uma história vai apresentar situações, né? Sobre você maltratar uma pessoa que é desconhecida, né? Porque todo mundo se conhece lá. E chega aquela pessoa nova, a Ana. E muitas pessoas a maltratam. Seria a questão do egoísmo também. Que eu não posso dar muitas informações sobre o egoísmo. Mas é uma coisa que é abordado para o final do segundo livro, para o último livro. Que traz reflexão, mas e se fosse eu no lugar da Ana? E se fosse eu no lugar das outras pessoas que já estavam vivendo há milhares de anos na Terra, reencarnando sem parar? Traz reflexões também sobre a reencarnação, né? Porque isso é uma coisa que envolve uma coisa... Uma coisa que envolve uma coisa. É algo mais íntimo. Coisa de coisa de coisa. Porque tem a questão da religião, né? Sobre a reencarnação. Religiões que acreditam que existem. Religiões que acreditam que não existem reencarnação. E como que é que acontece essa reencarnação. Se você lembra do que você viveu no passado. Se você não pode lembrar do que você viveu no passado. É claro que a ficção não é uma coisa real. Mas são coisas que fazem a gente repetir para a nossa vida real, sim. Então eu gostei muito da trilogia. E acho que vale a pena vocês lerem. Além também de um outro ponto, né? Que também traz para a gente repetir. Que é o que há depois da morte. É claro que no livro não fala sobre isso. Porque... Não, poderia falar, né? A autora tem o direito de colocar o que ela acha que existe depois da morte. Mas ela não faz isso. Ela deixa também como que as pessoas, né? Que já viveram há tanto tempo. Há milhares de anos reencarnando. Mas elas também não sabem o que há depois da morte. Elas só sabem que ela morre e reencarna. Mas o que acontece se de repente você morrer definitivo. Como aconteceu com a pessoa que a Ana roubou o lugar. Que nasceu no lugar da pessoa que era para reencarnar. Então fica aí essas questões. Que? Não entendi nada. Tá, eu explico de novo. A questão do que há depois da morte. As pessoas de lá também não sabem, né? O que acontece. Apesar de reencarnar várias vezes, né? Mas eles ficam pensando o que aconteceu com a alma que a Ana substituiu. Porque ela morreu definitivamente. Então o que é? O que é? Ah, entendi. Era para ter uma pessoa vindo de novo. E essa pessoa morreu e nasceu uma nova alma. Isso. Todo mundo esperava que viesse essa pessoa e nasceu a Ana. É onde começa a Ana. Que é a tal da Ju, Ju alguma coisa. É a tal da Tiana. Eu acho que é Tiana. Isso, Tiana. E é isso, filhotes. Então eu quero que vocês deixem seus comentários. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando dos vídeos. Eu gosto de saber se vocês têm algum tema que vocês querem que eu fale para vocês. Então, por favor, comentem. Compartilhem também com seus amigos que gostam de ler. Com seus amigos que não gostam para poderes começarem a ler. Deixem um like também que isso ajuda muito a gente, tá? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.